Pessoal parado, todo mundo carro baixo, ninguém quer ir, vou me atracar, trabalhar, vamos trabalhar. Uma fila ali pra trás já. Isso aqui é pertinho do terminal Nova Bahia. A água desce tanto sentido contrário aqui de onde eu vou, como desce dali de cima, daquela rua. Tá um rio. Se acelerar muito, molha o motor, molha as velas, molha as velas, molha tudo e fica parado. Eu tô de van, tô num carro mais alto, né? Aí tô passando, mas ali tem um Honda Civic parado, ligado o alerta. Aqui com certeza também já tá no seco, mas já tem mais três carros parados aqui, ó. Que com certeza já deve ter encharcado as velas, deve ter molhado alguma coisa aí. Eu, graças a Deus, consegui passar. E vamos que vamos, minha chuva não para. Tá feio o negócio, mas vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.